Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrônica para Todos. Hoje eu queria falar também de um projeto que eu já estava querendo fazer já há um tempo e que não tinha feito ainda antes por tempo, e que é o seguinte. Vocês conseguem ver em vários vídeos no YouTube, as pessoas falando quando você vai imprimir o plástico ABS, ele empena, porque ele precisa de uma câmera para manter o calor dentro da impressão, da impressora, e com isso a peça empena menos, com esse calor que fica ali dentro. Então, eu fiz alguns testes de impressão com ABS, inclusive o outro projeto que eu estou fazendo, que é a Dolly, várias das peças estão sendo feitas com ABS, e eu percebi o seguinte. Uma peça menor, eu consigo imprimir sem usar uma câmera. Ou seja, eu consigo imprimir usando o próprio Cura para fazer uma barreirinha, e imprimir essa peça sem empenar. Sem empenar, tá? No caso, por exemplo, isso aqui é uma peça que eu imprimi, tá? E que eu vou usar nesse projeto, que eu imprimi sem precisar de câmera, e está perfeitinho. Já peças maiores, tá? No caso dessa peça aqui, eu até mostrei no vídeo passado para vocês, que é uma das peças que eu vou usar na Dolly, olha como empenou. Empenou, mas empenou muito. Você vê aqui, olha, bastante empenado. Aqui, o próprio rachadura aqui também, o lado de cá, você vê que está redondo. Então, nesse caso, eu resolvi fazer uma câmera, onde eu vou manter o calor. E a minha ideia, como um dos grandes problemas que eu tenho aqui na minha casa, é a falta de espaço. Ou seja, como você já sabe, eu tenho um pedacinho dentro do quarto de empregada, que é onde eu faço a minha bagunça. Então, eu não posso ter várias máquinas, uma ao lado da outra, eu não tenho espaço para isso. Quanto mais uma câmera, que ocupa mais espaço ainda. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer uma câmera que eu posso, além de utilizar para impressão, colocar a impressora dentro, eu posso também utilizar esse material para outras três coisas. Uma, fazer uma câmera de pintura, com essa mesma câmera. Fazer uma câmera se eu quiser fotografar um produto. E utilizar esse material também, se eu quiser fazer algum tripé para iluminação. Ou seja, reutilizar esse mesmo material de várias formas. Ou seja, é um... E além disso, eu posso desmontar a hora que quiser, coloco num cantinho, não vai ocupar muito espaço. Eu já comecei esse projeto e eu queria falar um pouco sobre a lista das peças. Um dos objetivos também desse projeto é fazer com o material que você encontra em qualquer loja de material de construção. E você provavelmente até vai ter aí na sua casa. Além disso aqui. Isso aqui é o que o pessoal chama de... Aí depende da cidade, né? Na minha cidade eu chamo isso aqui de joelho. Tá? Então, eu não encontrei... Eu só encontrei de tubulação o L, mas eu não encontrei isso aqui. Então, às vezes eu pesquisei na internet e eu encontrei essa peça. Então, eu vou utilizar a impressora para imprimir essas peças. E todas as outras peças são peças que você encontra facilmente em qualquer loja de material de construção. Pessoal, aqui vai a lista de peças. Eu comprei 9 metros de tubo de 32, de tubo de 32. Vocês podem usar tubos menores, que são mais baratos. Eu preferi usar o tubo de 32 porque eu vou colar, como vocês podem ver aqui, eu vou colar velcro nesses tubos. Em dois sentidos. Então, eu achei o tubo de 32 e até porque a peça que eu imprimi, ela cabe no tubo de 32. Então, eu cortei aqui 4 tubos de 63 centímetros, 4 tubos de 53 centímetros, 4 tubos de 52 centímetros e 4 tubos de 44 centímetros. Além disso, eu tenho aquele joelho que eu falei para vocês. Então, vão ser 16 joelhos. Aí, só tem 8. Eu ainda estou imprimindo mais. Eu tenho aí também, como você pode ver aqui, o parafuso. Eu tenho 48 parafusos de 8 milímetros. Além disso, velcro. 10 metros de velcro. Aqui, eu tenho super bonder. Eu tenho aqui também, essa cola adesivo plástico para PVC, que eu vou tentar colar o velcro. Tesoura. Óculos. Proteção é sempre importante, pessoal. Uma broca de 8 milímetros. Um alicate. Luvas. Até porque eu preciso de luva para poder usar isso aqui. Isso aqui não pode ter contato com a pele. E, por último, como vocês estão vendo aqui, plástico. Esse plástico, vocês encontram em qualquer loja dessas de plástico. Muitas lojas dessas de 1,99, que vende contact, ou até loja de material escolar. Isso aqui é aquele plástico duro. Aquele plástico mais durinho que você usa para encapar caderno. Como eu comprei um rolo para poder encapar as cadeiras aqui da minha casa, eu estou aproveitando e usando nesse projeto. Pessoal, como eu mostrei na lista para vocês, o primeiro passo é cortar os tubos. Então, eu vou ter tubos que serão da parte da frente, do fundo. Eu tenho os tubos que vão ficar na parte vertical. Eu tenho os tubos esquerdos e direitos, superiores e inferiores. E eu tenho 4 tubos auxiliares. Eu vou falar primeiro desse aqui, dos tubos que vão ficar na vertical. Os tubos que vão ficar assim. Basicamente, para poder reforçar a fixação, o que eu fiz foi... Eu fiz um furo de 8mm, que é por onde vai passar o parafuso. Então, para que você tenha uma ideia, basicamente o que eu fiz foi... Aqui, olha. Está vendo o parafuso? Esse parafuso, ele vai passar por aqui. Pessoal, aqui seguindo com a montagem aqui da... Do case para impressora, tá? O que eu fiz aqui? Vou aproximar. Eu... O segundo passo é, depois de cortar os tubos, é colar o velcro. Então, a ideia é que esse case, ele seja flexível. O que eu estou querendo dizer com o flexível? Que eu possa desmontar, para que ele não ocupe espaço. E que, a hora que eu quiser, eu vou, monto ele novamente e uso. Então, o que eu estou usando para colar esse velcro? Você pode usar a Super Bonder. Eu estou usando, eu comprei aquele adesivo para PVC. Vamos ver se se cola bem. E qualquer coisa, ou se sobrar alguma coisinha que não colou, eu coloco o Super Bonder mesmo. Pessoal, aqui já é a estrutura montada. Próximo passo agora, já colei o velcro. Próximo passo agora é a fixação do plástico. Cortar o plástico e fixar. Um ponto que eu queria mostrar para vocês aqui, são essas barras auxiliares aqui. Por que eu estou fazendo isso? Essa barra auxiliar, eu vou ter um buraco aqui, onde o plástico vai passar por dentro da impressora e vai deixar, tanto o circuito quanto a fonte, fora do invólucro. Com isso, eu não preciso desmontar a impressora para poder colocar esse case. Olá pessoal, eu colei o plástico com o velcro, como vocês podem ver aqui. Só que eu não fiquei muito seguro, porque o velcro é muito forte. Então eu tenho a impressão que se eu puxar o velcro, se eu puxar o plástico, vai ficar o velcro. Aí o que eu fiz? Eu estou fazendo uns furinhos e estou colocando um parafuso para fixar no plástico. Com isso eu garanto que o velcro não vai soltar do plástico. Além disso, eu também fiz a mesma coisa no tubo. Eu coloquei uns furinhos e parafusei o velcro. Isso é justamente para que o velcro não saia. Mesmo tendo colado com o Super Bonder, eu ainda não estou 100% seguro que isso aqui vai resistir ao velcro. Olha lá pessoal, aqui já é o projeto pronto. Como vocês podem ver aqui, a impressora lá... Eu estou fazendo uma primeira impressão de teste aqui. A impressora está dentro já do case, do invólucro. Se vocês repararem, o que eu fiz aqui? Eu fiz um dente e eu coloquei a fonte do lado de fora. Por quê? Porque eu não queria ter que desmontar a fonte, tirar, botar em outro lugar, mexer com fiação, não. Eu fiz um dente nesse case para poder deixar a fonte do lado de fora. Eu ainda vou fazer, provavelmente, um dente do lado de lá. Daqui, ó. Essa parte daqui. Para poder deixar o circuito fora. Mas eu ainda não sei como fazer isso. Ainda vou ver, até porque eu tenho fiação que passa por ali que se movimenta. É isso, pessoal. Bom, pessoal. Como vocês puderam ver, o case pronto. Agora é começar a imprimir peças maiores com esse tipo de plástico. Ele é um plástico mais resistente. Ele não quebra tão fácil quanto o PLA. Então, para o meu objetivo, que são peças mecânicas, esse plástico é ideal. Esse, o PET, entendeu? Mas esse plástico, como ele é mais sensível, ele precisa de mais temperatura. Manter uma temperatura estável para poder imprimir. Então, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like. Comentem, sugiram. E se inscrevam no canal. Um grande abraço. E se inscrevam no canal.